Os homens, mais do que todas as coisas, são o que gera verdadeiramente mudança num território. São os homens que erguem, constroem e eternizam uma terra. Aqui, na freguesia de Rande, nasceu um desses homens, António Barbosa de Mendonça. António Barbosa de Mendonça, também conhecido como o Conselheiro de Rande, nasceu aqui no Solar de Rande em dezembro de 1858. Os primeiros estudos realizou-os no recém-inaugurado Colégio de Santa Quitéria. Mais tarde, ruma a Coimbra, onde vem formar-se na área de Direito na Universidade de Coimbra. Regressado a Felgueiras, Barbosa de Mendonça destaca-se na vida pública. Primeiro como Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras, lugar que ocupou por diversos mandatos. Mas também Presidente da Assembleia Municipal e ainda Presidente do Partido Regenerador de Felgueiras. Mais ainda, Barbosa de Mendonça destaca-se também como Deputado pela Nação Portuguesa. Se é verdade que Barbosa de Mendonça se destacou na vida política, não é menos verdade que se tenha destacado também como Benemérito na terra que o viu nascer. Barbosa de Mendonça, desde logo nos finais do século XIX, destaca-se na fundação do jornal, o jornal A Semana de Felgueiras. Um periódico ligado ao Sindicato Agrícola de Felgueiras, o mesmo que irá dar origem mais tarde ao Grémio da Labora. Barbosa de Mendonça destaca-se no apoio que ofereceu a várias instituições do Conselho. E entre elas podemos destacar a Associação dos Bombeiros Voluntários de Felgueiras, mas também a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário do Inhão. E ainda a oferta que fez ao povo da Longra, ao conseguir junto de outros, a construção da linha para que aqui chegasse o comboio à Longra. Apesar de não ser essa a sua área de formação, Barbosa de Mendonça dedicou-se também à agricultura, através da tentativa de exportação dos vários produtos da agricultura aqui de Felgueiras. Produtos que tinha também na sua famosa Quinta de Rante. Entre eles o vinho verde, que recebeu distinções e prémios a nível nacional, mas também a famosa manteiga da Quinta de Rante. Dedicado à sua terra, Barbosa de Mendonça acaba por falecer em 1932. Com uma vida dedicada a várias associações e instituições, as mesmas que hoje o homenageiam em ruas, mas também em quadros com a sua figura. Barbosa de Mendonça, uma figura de Rande, de Felgueiras, mas também uma figura a nível nacional. Muitos são os homens, os factos e as lendas desta terra, mas isso são outros momentos do Felgueiras com História.